Vamos lá, hein? Três, dois, um. Tô com verdadeiros heróis aqui, minha família. O pessoal da Liberty perderam, infelizmente. Ó, amigão. Mas vai ter churrasquinho e vai ter gameplay de futebol. Tem um desafio pra vocês, tá? O maltinha tem que conseguir três. Conseguiu três, já tá valendo. Eu tinha prometido dois. Tá, não, ó. Duas. Três com a minha churrasca. Três dá. Três dá. Três dá. Então, três ganhou um churrasquinho. Joga no amigão. Ô, amigão é full, é ter o top, né, Minerva? Acertou três, ganhou churrasco. Se não acertou, quem vai começar aí, ó? Não, tem três chances. Quem é o melhor de bola? Quem é o meu pé? Joga no pé, então vamos ver. É o da direita. Vai lá, ó. Um, vai. Um, dois, três. Que isso, ó, os caras tem a bola. Quatro, cinco. Nossa, aí também, né? Foi no pé do guerreiro ali. Ah, amigão. Vamos ver quem vai fazer mais, né? Mais uma, mais uma. Vamos lá. Ô, o SKB tem essa bola, tá? Nossa senhora, é o inimigo. Vai, Alok. Eita, porra. Um, dois. Cabo, é isso. Tá, valeu, né? Conseguiram ganhar um churrasquinho. Pode entregar aqui. O Alok tem essa bola. Pô, tá rolando carne mesmo. Meu amigo. Era pra ser só linguiça e frango. Mas aqui tem o aguinho. Tem até coração, mano. O aguinho, picanha. Pãozinho de alho, queijinho. Pãozinho de alho forte também. E franguinho. Tem linguiça. A linguiça não vai sair porque vocês... Esse churrasco aí é by quem? Vocês são os heróis. By ano. Vai reembolso, by reembolso. By ano. Rapaziada, eles também merecem. Eles também merecem. Eles também merecem. O que é isso? Nunca nem comi isso na minha vida. Nunca comeu o aguinho? Bom aguinho, né? Muito bom. Olha lá, tá falando que é o aguinho, mano. Gostoso? Clean. Clean. Pãozinho de alho clean. Isso aqui é a Ilha das Lendas, minha família. Vambora. Obrigado, Ilha das Lendas. Isso aqui é o aguinho. Quer começar a entrar aí? É com fluxo já. Estou aqui com o Bruce, Turtle e Brance. E hoje eu não sei o que a gente vai fazer. É um desafio do futebol. O negócio é o seguinte. O baiano liberou uma verba de dois mil reais pra fazer esse churrasco. E tá tendo o aguinho. Picanha, linguiça e os caralho A4. O negócio é o seguinte. Vocês vão ter que fazer três altinhas pra desbloquear o churrasco. Um, dois, três? Não. Entre vocês. É. Tem que ser três. No alto. Perdeu, não vai comer nada. Ganhou, vai comer linguiça. Tem três chances. Três chances. Três chances. Não, nem ver se sim. Vocês são melhores que eles, hein? Pode um de teste só pra aquecer? Não tem teste. São três tentativas. Pra aquecer, pra aquecer. Três tentativas. Não, deixa que eu rolo. Quem que é o crack? É o pai? É o pai. Tigrinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Valeu, 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 valeu. Opa, legal. Valeu, valeu. Ih, derrubaram o churrasqueiro. Acabou o churrasco. Que isso? Ah! Três mil reais em carne. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mostra, filma. No. Que porra. O Brucer dando espurro no cachorre. Mostra, filma. Que abalo, mano. Aqui foi, velho. Caralho. Por que eu tô me ouvindo? Acabou o churrasco. Vocês tão me ouvindo? Sim. Tamo. A live tá desmutada, não é, Zospa? Churrasco. Parabéns. Parabéns. Os caras. Mano, filme isso aqui. Falta o microfone. Do headset. Acabou o churrasco, galera. O fluxo conseguiu destruir. My bad, my bad. Não, mas a gente conseguiu altinha. Ezinha. Vai ser, não foi? Bota o fone, Ezinha. Botei, botei. Pode trazer o churrasco. Você tem que puxar o microfone do fone, assim, do headset, pra trás, tá ligado? Queria dizer que a gente perdeu o jogo, mas a carinha a gente comeu, tá? Passei por isso, tá? Não, amanhã o jogo perdeu a carne. Ó, se não pegar fogo na grama... Pode trazer, pode trazer o churrasco. Pô, será que o Brucer meteu o louco desse churrasco que busca o player só pra ele e o cachorro ficar comendo a tarde toda? Ó, pãozinho de alho, linguiça. Com certeza, né? O aguil, pode pegar. Com certeza. Nunca comeram o aguil, né? O aguil é diferente, derrete na boca, né? Obrigado, Bahia. Bizarro. Bahia, linguiça? Claro, né? Eu gosto de linguiça pra caralho. Pãozinho de alho. Pode estar. Tá, tá, não precisa ficar tímido, não. Eu vou amassar, pô. Depois que o cara fez ali, tem que amassar isso aqui. Isso não vai ter mais carne? Não, não tem mais. Lendinhas, obrigado, viu? Obrigado, Brucinho. Obrigado, Brucinho. Eu que agradeço, pô. Caralho, o God, não? Caralho. É entretenimento da rapaziada demais, mano. Brucinho God, já voltou pro game, velho. Começou o game já, gás. Entra na tripla aí, rapaziada. Tripla de Pen, INTZ e Laude falar. Eu? Eu? Estamos um de três, quatro ru. Pen, INTZ e Laude? Não é Fluxo, INTZ e Laude, não? É, Fluxo, INTZ e Laude. My bad. Falei errado. Dito isso, eu. Eu também. Cara, e esse draft aí da INTZ, hein? N mais uma vez aparecendo. É, não gosto muito não, velho. Mano, eu acho que a Fúria ganhou o draft, hein, velho. É, também estou achando um... Os dois estão bons, mas eu prefiro dar a Fúria, velho. Ah, mas não sei, eu não boto muita fé na Fúria mais não, tá ligado? Tizinho assim. É, tem esse fator, mas olhando só os piques, assim, é difícil pro Jax entrar pra caralho. A Zaya tem pouco range, e eles tem muito range no Azira na Kaiça AP ali, se fizer AP, né? Teve um jogo ontem que o canalha tava de Zaya, a gente falou que ele tinha pouca range pra jogar também. Mas a Kaiça não pode fazer AP, hein, mano? Porque se ela fizer AP, o único dano AD é a Pop. É verdade. E ele vai fazer, tá? Porque ele tá com o Materialize. É. É floppy, eu acho. Ô, Big Micas, eu tenho uma teoria, velho. Na minha opinião, a Kaiça... Quer dizer, a Zaya dá muito mais dano que a Kaiça, então quase todos os jogos a Zaya vai ganhar. Eu não sei como verdade é isso. Ah. Eu acho que depende muito do tipo da fight, tá ligado? É. Front front, a Zaya dá mais dano, com certeza. Não, mas eu acho que... É o que mais tem no Brasil? É front front? Sim, sim. É o jeito que a Laude sempre ganha, por exemplo. Pegar as comps com o Swain. Não é. Umas porra assim, só joga em bloco e ganha. Mas o bagulho de mano, com Kaiça Azir, se eles ficarem só jogando no range assim, Pop, pra dar desengage. Depois que os caras ficam low, engagezinho. Você não acha que é full AP essa comp, não? É, full AP. Tipo, faz... Todo mundo faz Mercury ali, um item de GMR e já fudeu tudo, né? Ah. Eu acho que Merck nesse jogo aí pro Jax, pro Mal Kai... É, Merck é... Até Polestar, mano. Ah, Polestar aí não. É, eu gosto da Kaiça. Não, eu gosto de Polestar. Porque... Aham. Porque eu acho que, tipo assim, dá pra ele tomar um CCzinho. Dá pra ele tomar um ult da Sejuani e não ter que usar ult, tá ligado? E sair até... Sair e andar, tá ligado? Eu acho o bota de CDR e Polestar muito... Não. Mas é que eu acho que ele não... Tipo... É, é que ele precisa do Flash nesse jogo, tá ligado? É, é... Ô, Eza... Oi, pode falar. Quando tá de Alistar, tu limpa as Ward, assim? Porque demora dois anos pro boneco bater, né? Ah, é que você consegue limpar uma Ward. Mas você geralmente tem que tá com a acompanhada de alguém, né? Não, você limpa uma solo. Normal. Só que... É foda. É, demora pra caralho. Aí, mano, é pior que Jim, parece? É, Alistar é foda. Midgame, suporte pra quebrar o Ward, ele passa, o Trinket sai correndo e o time dele vai... Vai limpando. Vai limpando, mano. Vai varrendo, vai varrendo. Vai varrendo. É mais o AD Carry, né? Tipo, o Midgame ali... O AD Carry faz uma graninha, mano. Eu amo. Eu amo um Trintinha de Gold subindo. Opa. E você tava falando aí da... Do Fua P. Eu acho que a Kaiça, ela tem muito mais valor quando você encaixa ela com o Tristana e Jace. Tanto que os caras tão voltando muito. Eu também acho. Tristana e Kaiça. Eu também acho. Sim. Aí sim é legal. É pior que eu acho que ela tinha que fazer AD mesmo, velho. Vai ficar muito dano mágico. Eu acho que essa... Tipo, a Kaiça contra a Zaya... É muito interessante pra Zaya, porque a Zaya quer fightar... Mili, né? E a Kaiça dá em uma backline, né? Então, tipo, é ótimo pra Zaya. Só que essa Kaiça Pedro, uma compi de poke... É chato, pra Zaya. Sim. Isso mesmo. Ela vai fazer a pena, no fim das contas, né? Lembre-se de beber água. Vai bebendo água. Absorre o feedback aí, Azinho. Tô tomando água. Tô tomando. Tá bobindo. Nossa, o Alex aí tá atirando, hein, mano? Papo gato, vai. Tá só me jantando hoje, mano. Desligar essa porra. Pior que assim, em teoria... Jayce e Kaiça é muito roubado. É, tipo, muito roubado. Não é só em teoria, não, mano. Mas Kaiça diluda em Zudão. É, é. Mas é aquela parada. A Kaiça diluda em, ô Milo, não é tanto mais dano. É bem pouquinho mais dano do que a de Ginzo. O problema é a mana. Tá. Tá. O problema é a mana. Ajuda na mana, né? Faz muita diferença. É, faz muita diferença, tá ligado? Eu acho que é... Tipo... É muito impactante. Será que eles terminam esse dragão de vento aí? Ele rapela tanque, mano. É que a NTZ não quer contestar, né? O Rakan Cura, né? Rakan Cura. Terminou, terminou. Pô, esse Gutt aí morre. Morreu, morreu. Ah, morreu. Tá bom, tá bom, não? Holy? Holy. Ah, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Nossa, eu acho que deixava ele morrer ali feliz da vida, mano. Três flash, né? Ótimo. Mas tu vai deixar seu irmão morrer? É, isso que é foda, né? Isso que é foda. Vai, vai. Ali no momento você não pensa assim, não é racional. Tá, o jogo bem aberto ainda. A questão de compra da Fúria tá mais forte, só que eu não vejo eles conseguindo fazer muito, tá ligado? É, eu tô bem desacreditado nessa Fúria. Queria acreditar mais pela competição do CBLOL, né? Da sexta vaga, mas acho que eles não souberam desenvolver. Era um time difícil de ser desenvolvido, na verdade, né? Porque tem muito jogador que é do Academy e tal. A única referência deles é o Tuts, né? Que começou bem o CBLOL, muito bem, na verdade, e agora tá tipo ok, vamos assim dizer, vai. Eu não acho que o Tuts é ruim, não, mano. Não, não. Acho que no Academy em si ele tava jogando muito mal. Muito. Mas no CBLOL ele tá jogando bem. Eu acho que ele tava jogando mal o inicinho. É, só o início. Quando eu desci pro Academy ele já tava jogando bem já, só que o time dele tava... Eles nem pegaram playoff, tá ligado? Mas ele tava jogando bem. Eu acho que o início mesmo tava bem ruim, mas depois ele ficou bom. Mas ele comentou, inclusive, depois do crime, que o começo foi difícil, mas por conta que a vida pessoal dele ali, né, com o filho e tal, aí ele falou que ele não tava conseguindo conciliar e performar bem, tá ligado? O que é completamente rasurrado e compreensível. Sim, com certeza. Ele é novinho, né? Tem 22, 21 anos, eu acho. Não, 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 não. Menos. Menos. Ele deve ter 20. Cala a boca. É, ele 20. Ele foi campeão com 17 em 2020. Três anos depois. 17? Ele tem 20 anos. Foi no Speed Online lá, pô. Meu amigo! A gente não via ele. Ele tem 20, mano. Eu achei que ele tinha uns 22 também, mano. Olha a fight, pera. O Gucci morreu, o Gucci morreu. Ixi. GG. A gente não via ele, Mini, mas ele tinha a maior cara de bebê, pô. Caralho. Mas ele ainda tem? Ele ainda tem, né? Ainda tem, ainda tem. Mas era mais ainda. Se eu sou essa caixa aí, eu tô feliz, velho. Você ganharia esse jogo, Mikão? Essa hora eu estaria acalmando o meu jungler e falando, tá suave, velho. Foi uma boa morte. Peguei um monte. Esse trabalho tem que ser feito, velho. Esse trabalho tem que ser feito. Teve uma solo queue que jogou eu, Mikão, Revolta. E Brucer, foi isso? Foi, eu tava vendo inclusive. Foi isso, foi isso, foi isso. Mikão, muito gode. A gente tava perdendo o jogo. Mikão pegou uma kill. Sabe o que ele falou, Dudão? Pra você aprender. Ele falou, relaxa, galera. Aqui eu carrego. Eu peguei uma kill. Pode deixar. Boa. Aí, ó. Ele falou. E carregou. Mentir pro próprio time é muito bom, mano. Porque ele queria muita confiança, mano. É o White Lies, não é, Dudão? Não é isso? Hã? É o White Lies. White Lies. White Lies. É mentira do bem. É a mentira do bem. É a mentira do bem. Nossa, eu já fiz muito isso aí. Eu não faço, não. Eu sou sincero. Eu faço, mano. Eu sou o time Minerva. Galera, aqui é FF, que já foi, mano. O Minerva morre uma vez e ele quer dar FF, já. Mas, sério mesmo, velho. God, God. Micão é God, velho. Cabe uma vaguinha no IDL Micão ou não? Não, calma aí. Ele ainda tem palha pra queimar. Para de aposentar o cara. Ah, é verdade. Não, não. Mas aí ele tem a palha, mas aí ele pode querer não ter a palha, né? Tipo o Dudão. O Dudão tinha muita palha, muita madeira, muita lenha. Pô, mas só tem a The Carry, mano. Aí não tá dando, né? Tipo o Jimmy AD, eu AD, Dudes, Micão. Já tem quatro The Carry? Tem quatro The Carry. É, acho que funciona. Porque o Baiano vai acordar numa terça e ele fala, hoje eu quero jogar com o Micão. Aí joga com o Micão. Quinta é, ah, eu quero jogar com o Dudão. Aí ele vai lá e joga com o Dudão. Eu tô no time, né? É verdade. É o dom do time, mano. Tem que entender isso, mano. O pior é que esse joguinho é chato, hein, mano. Pro Jax jogar, hein, velho. Azir e Pop, mano. É difícil, pô. Mas ele só explita, pô. Não? Faz o quebra-pinto? Acho que é bom, né, nesse jogo, né? Já que ele não consegue faltar tão bem. Faz o quebra-pinto, fica na site pra sempre. É, o quebra-casso que esse jogo seria interessante porque Pop é meio difícil de limpar e Azir não consegue. Vai rolar fight, hein. Fightzinho aqui agora. E aí, ó, ó. Caixa de Static. Já é o momento, Big Micas? Já dá pra dar, já dá pra dar, hein. Ela tá mais forte que a casa. Ó, pegou, hein, mano. Drake. Dois Drake, hein, mano. E o NTZ aqui deu. Deu o NTZ já, hein. Olha ali como tá saindo. O canal, ele errou a Uchi? O que aconteceu ali? A puxadinha, não. É, a puxada. Ah, Yamp. Saiu barato, tá? Porque o Gucci saiu ali no pelinho, mano. Pô, mas... Ué, ECK e o Tobbers? Meu amigo. ECK e o Tobbers? Mas, gente, a Fura não ganhava essa luta, não? Não, acho que tava bem ruim, mano. Eu achei que era pra ganhar pelos itens, velho. Mas não sei o que aconteceu na flash. Vamos rever essa fight aí, que foi bem estranho, né, mano? Tô passando o VAR. Será que vai ter pleno de Sabelol? Vai, vai. Sempre tem. Olha o doleiro. Eu coloquei duzentão na Fúria. Mas aí você está indo contra todas as lendas, dog. Porque todos nós estamos na tripinha com a NTZ. Sim. Fechando na Laude. Tô dando uma olhada aqui. Pior que eu não fiz nada ainda, mano. O Zay tava fora de posição. Ele tava tirando uma pink nada a ver com nada no começo da luta. Eles tomaram engage e já era. O Zay? É. O Betão não tava posicionado também pra tirar o Jax da luta. O Zay tava completamente zaralhado e perderam. Mas eu acho que o maior erro aqui foi do Zay. Pede dicas pro Dudão aí, amicão. Já pega esse 1,30 já. 1,30? Oi, porque eu acho que ele tá falando sério, tá? Na humilda. Eu já peguei. Amicão, se tu quiser turbinar esse teu 1,30, tu bota o jogo da Laude junto na dupla. Ó. Nossa, pog. Holy. Mas aí não tem tanta graça, né? Porque, tipo assim, ele vai apostar 50 e voltar 40. É muito paia, mano. Tá 1,44. 1,44, entende? É isso? Sim. 1,44 tá alto, mano? Ui, é sério? É win? Mas o gold não tá tão assim, não, gás. A FURIA tem dois Drake, velho. Então, tipo, o problema é que eu gosto da comp da FURIA, mano. Tá um cara de gold só, gás. Eu não gosto muito da comp da FURIA, não, mano. Eu gosto da comp, mas eu confio na... Galera... É, não, essa parte do AP é chata mesmo. A ZAYA só vai ter MR no terceiro item, tá ligado? Mas não muda não, os caras não tão mudando MR, ó. Ah, dá pra... Ela faz ele de terceiro, não? Uma Rexdenkerzinha? Sim, terceiro, terceiro. Ela vai ter no terceiro item. E no quarto? O problema é quando é fechar mal-morte, isso fica osso mesmo pros caras, velho. Ó, a FURIA jogando. Eita. Yamp chegou na contenção, tem o Nia chegando também. Não é, faz nada, faz nada. Só vai comprar tempo, só. É, galera. E a FURIA tava com um macrozinho legal ontem, né? 1,59, né, ZAYA, hein? A FURIA e macrozinho legal numa só fraseza, oi? Pô, tava, não tava não ontem. Minerva é muito hater, né, mano? Que isso, tava assim. O cara tava redondinho, pegando várias torres. Pô, achei que tava. Luz grande. Luz. Ah, não, é verdade. Presente. Foi o jogo que eles começaram bem e depois eles perderam contra a Luz, né? Ah, não, é verdade. My bad, minha. Tava sim, tava sim. Tava sim, tava sim, tava sim. Peraí. Dito isso, rapidinho. Todo mundo erra. Todo mundo erra sempre. Todo mundo erra. Quem canta essa música, Minerva? Molejo. É? Não. Eu não sou muito do... Do time do Pagode, não, mano. Eu não sou muito do time Pagode, não. Eu gosto muito de música brasileira. Mas é mais funk ou MPBzaça, assim, tá ligado? A Maria Bethânia, a Gadu... Entendi. Eu tô confiando nessa FURIA, hein, guys? Eu acho que é fight do jogo. Eu tô ganhando o Drake aqui, mano. Você tá confiando na FURIA? Ou você tá confiando agora no dinheiro que você botou na FURIA? Não, não. Eu não fiz nada ainda. Não fiz nada ainda. Tô só pensando. Chegou um cafezinho aqui, mano. Mas, tipo... A FURIA tem dois Drake já, e eu acho que o Scaling é pra eles, não? É, se eles pegarem cajado vazio... Scaling pro mid-game, assim, esse Azirzão, velho? Tipo, esse Azir, pegando o cajado do segundo item... Não, de terceiro item. O que ele vai fazer de segundo aqui? Eu acho que é Nashor. Inclusive, Pog Build dele, tá? De Liandre. Sim, presente. Muitos Azirz estavam fazendo coroa, mano. Ou Luder. Eu acho que o padrão era coroa e Nashor. Mas uma Liandrezinha nesse jogo contra Malcai, Jax e Alistar encaixa muito bem. Beleza, uma coroa é uma coroa, né, mano? Ela banca você. Mas... Liandre tem o seu valor. Ô, a FURIA tá na frente em gold, guys. Então, tipo, eles não precisaram lutar esse, porque eles têm dois já. Tão tempo pra escalar... Isso é bom. Compizinha bacana. E eles têm a Arauto pra levar a mid. Será que tem o mundo da FURIA aqui? Então, eu tô pensando aqui. Mas eu acho que, tipo assim, a ILTZ fight é muito melhor, não? Tipo, Teamfighter. Ou o gold do Azir. Ou não? Em dedo, você tá falando ou comp? Dedo, dedo, dedo. Ah, aí sim. Acho que sim. Estão mais acostumados a lutar. Sim, sim. Hoje bota a GMR já, né? Na ILTZ. Eu achei que o Nosseros ia fazer também, mano. Eu não gostei desse item de AP pro Yamp, mano. Era full tank? Era full tank, mano. Não precisa mais dar dano AP, tá ligado? Tem Jax que tem um pouco dano mágico. Tem AN. Tem AN. Não, não. Mas eu gosto. Acho ok, Dudão. Não, é bom full tank. Eu gosto do full tank também. O abraço demoníaco, ele é bom. O Maokai pelo controle e com as batatinhas, tá ligado? Enche muito saco. E eles têm 3 mili lá e eles já têm um All-Star tanquezaço no time dele. Sabe o que enche muito saco? Se ele fosse o único front line, eu acho ok. Enche muito saco é um Maokai de pós-choque, de randuinho, armogue, viseje e força natureza. E torna e-mail. Isso enche muito saco. Incomoda muita gente. Incomoda. Full tank incomoda. Tu quer rintar o cara, o cara fica te dando W. Isso que é foda, né? Porque além da CC, ele some ainda, né? Por um tempinho. Dudão, tu tava falando pro Micão pegar 1.3 na íntese que tava alta 2x, dog. 2x. Passa longe, passa longe, viu? Fica longe, né? Fica longe, fica longe. Não, fica longe não, vai da pessoa. É não, é eu imitando o Dudz, no caso, né? Para o Micão. Ah, tá, tá, tá. É o personagem, mano. Eu tô com medo, eu tô com medo. Vai, Micão, só se vive uma vez, mano. Mano, é o que você tá confiante. Se você gosta da compi da Fúria, tu entra na Fúria. Se tu gosta da MTZ, tu entra na MTZ. Então, mas agora eu tô pensando que se fosse pra eu entrar, eu deveria ter entrado antes já, tá ligado? Vou esperar mais um pouco, vou esperar mais um pouco. Boa, boa. Mas, mano... Se tu parar pra pensar assim, antigamente, antes você não tava confortável. Agora você tá confortável na Fúria. Eles tão com dois Drake ganhando no gol, tipo. Não sei se eu tô confortável ainda, mano. O que mais do que é? Vamos esperar, vamos esperar. Ó, eu acho que esse próximo Drake vai definir muito o jogo, mano. Porque a Fúria vai spicar nos dois carries, eu acho. Se pausa e fecha a segunda do item também. Ô, Micão, pensa que a gente tá um pouco atrás. Tipo, a API, ela tá um pouco na frente. Eles sempre sabem o que... É poucas coisas. Você tem que saber o que vai acontecer antes de acontecer, entendeu? É isso que eu tô falando. Pode crer, pode crer. É a magia das apostas esportivas. Fiquei com essa música na cabeça agora. Fiquei com essa música na cabeça agora. Scaling, rapaziada. Quem? Scaling, scaling. Eu acho que é a Fúria, mano. O Mid-Late Game e o Late-Leitinho. Acho que o Late-Leitinho é da ETZ, não? Late-Leite? O Jax é legal. O Jax fica legal. É, só que é um jogo bem ruim pra ele. O Inglês do Toots. Mano, muito longe, não? Meu Deus! Meu Deus! Foi horrível, meu Deus. Meu Deus! O Dois Férias errou o ult. Errou. Mano. Nossa, ele... Nossa, o cara é esponado. É Fure Feet. É Baron. É Baron, é Baron isso aqui. É BTP, né? Mikau não pegou. Deveria ter seguido os instintos, velho. Puta merda. Mano, a nossa tripla vai de F, guys. Calma. Calma. Que a Fúria Kids, né? Calma nada, Ezinha. Fudeu, pô. E pior que a gente falou que... O Mireva falou, né? Na verdade, que não dava pra Fúria ganhar da ETZ. Falou? Falou. Como estamos... A NTZ ganha... A NTZ amassou agora, Minerva. Ganhou uma luta fácil. É, e Baron da NTZ, Minerva. Faça tranquilinha, segue forte, né? Segue. Coisa linda. Mano, olha o Timbers, mano. Flash Timbers, ele errou, né, mano? Flash Timbers. Como que errou o Flash Timbers no cara estunado, mano? Não é, ó. GG. Eu acho que aqui foi mesmo. A cara do Minerva. Ficou esquisito agora, ó. Aqui vai cair muita torre, mano. É, ele tá fazendo Ludens, hein? Ó, eu... Ó, três Drakes. Esse Baron aí não finaliza o jogo, né? Aqui vai ser, tipo, a Alma, né? De Fogo. O que vai decidir o jogo, não? A Alma de Fogo. É. Vai ser na faixa da Alma de Fogo. Eu acho que eles abrem as duas T2 aí e vão ficar um Gold da porra na frente. Tem a do Top também, hein? Será que não dá, não? Três T2? Acho que eles já quevaram a Wave do Top. Eu acho que esse jogo aqui, galera... Tá azedo. É, tá azedo. Véi, como é que a NTZ perde pra Furia Kids nesse momento que os dois times estão vivendo? A NTZ deu uma, né? Nossa, o cara ali... Mano, que pergunta perfeita. Vou direcioná-la ao Milon aqui, viu? Me diz aí, Minerva. Vale mais uma coroa ou uma angústia na vida? Como assim? Tá sendo provado aqui que vale mais uma angústia, uma dor de cabeça. Eu gosto de uma angústia, eu gosto de uma angústia. Mas uma coroa também, se ela vier, né? Tá legal. Bem, assim, bufada, dependendo do pet, a coroa cai bem também. O que você acha, Micão? Você que tá, tipo, entendido aí, né? Coroa. Ah, ele é um cara mais defensivo, né? Gosta ali de dar coroa pro aziro e tal. Eu vi uma... Eu vi uma coroa na LCK, mano. É mesmo? Vi, vi. Pior que lá o LoL tá... Tá bem, né? Espalhado pela sociedade. Sim, sim. Mas eu não tô entendendo, mano. O Zezé que leva uma torre. Uma T2zinha? Uma T2zinha, né? Que dá um gold legal. Pô, mas não gostei desse mal cai com esse item de api, mano. Eu acho que vai fazer falta agora. Agora vai fazer diferença. Podia ter uma virtude radiante já, né? É. Tipo, agora vai fazer diferença que, tipo, vai entrar muito pouco do aziro e da... Da Kaiça e... Quem tanca? E a N não... Não dando instan. Isso daí o Duder não comenta, né? Mas comentando sobre o mal caizinho bio da AP. Refém. Aquela jogada nos férias foi muito troll, mano. O Azir teria morrido. Nossa senhora, tá entrando muito pouco, velho. Mano, mas ainda assim é full AP, ó. Eles tão buildando bastante MR agora. Alistar de virtude radiante, mano. Mas não adianta você perder o early game e começar a build a MR, porque cajado vazio é muito roubado. O Ninja não tá fazendo MR. Ele tá fazendo... É porque, mano, é difícil também, porque ele precisa escolher entre mal-morte ou Dominique. E os caras tem frontline e dano mágico. Então... True. Ah, é Dominique, né, mano? Tem três front, inclusive. Eu acho que tem que ser Dominique mesmo. Tem que ser não matar front, não ganhar fight. Alguém tem que tankar o poke, mano. Mano, eu sou muito fã de Kai'Sa full AP. Tipo, me desculpem aos haters. Eu acho que é Kai'Sa sempre full AP. Mas Liandry! Mano, que cara God! Mas existe isso? Pô, acho que não, hein, mano? É pelo cooldown, é pelo cooldown. Existe, existe. Pra esse jogo, Liandry é God. Presente, cara. Não, 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 não. Calma, calma. God não, pera. Pô, a passiva de Magic Pain do Luden, acho que faz mais diferença aqui do que isso, mano. O dano flat também, quando acerta. É. Porque a Magic Pain, acho que conta muito na porcentagem de vida da passiva da Kai'Sa, tá ligado? Bom, vamos ver, né? Se ganhar, é God, né? Se ganhar, é God. Se perder, é bicho e troca. Se bate, é estudado. É. Faz sentido. É famoso, hein? Mano, mas... Sem querer zicar, mas é impossível a FURIA perder essa parte, velho. Zicou. Sem querer zicar, mano. Ele literalmente zicou, mano. Não tem como, não tem como, velho. Olha isso, os gole dos itens, velho. A conta é boa ainda. Literalmente zicou, guys. Será que Big Mica salvará o PIB brasileiro, rapaziada? O IU, ele quer de ladinho também, assim como ele aprendeu com o Cheetahs, viu? Ele tá buscando a perpendicular ali. Ué, mas aí eles vão guivar o drag? Mano, eles vão querer trocar. Eles vão trocar, eles vão trocar. Eu acho que é... Ué, mas... É worth pra cá o time, esse daí. Pra INTZ, né? Mas eles não tomam o Baron, pois. Não, 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 não. Não, eu não acredito que eles tomem o Baron, não. Tomou já. Como, é mesmo tempo? É mesmo tempo, já tomou já, Minerva. Tipo, o rolê é que eu acho que a Fúria tem potencial de acabar o jogo num cerco com esse Baron. Sim. Só no pouco. Cutucar do Azir e dar o da Kaice. Eu achei essa cara meio bunda mole, mano. Tipo, eles fightam o Drake e depois pegam o Baron. Exato. A Fúria, né? Sim. E você também. É, eu acho que... Eu acho que como... De novo, como o jogo tá valendo playoff pra eles, e eles entrarem na visão ali que tava já da INTZ, muita batatinha, pode ter o flanco tanto da Anne quanto do Jax, mas eu acho que esse Baron aí é mais... Adultinho. Safe, tá ligado? Com certeza é mais safe, mas... Não, eu acho que se é, tipo assim, os times que tão, pô, soltinhos, vão fightar o Drake. Mas se ganhar é God, se ganhar é estudado. Pô, é LCK isso aqui, né? 3x3. E ganhar é God. Ah, eu peguei o V33, mano. Mano, o pior é que essa play aí do Baron e do Dragon, eu não gostei de ambos os times, tá ligado? Eu não queria que a INTZ guivasse o Baron, porque é uma composição de poke, eles vão ser amassados agora. E a mesma coisa para a FURIA, eu queria que eles fightassem o drag, porque eles tinham prioridade mid, depois fosse até o Baron, né? Mas tá valendo. É pior que eu acho que a INTZ não tinha escolha, tá ligado? Onde a FURIA entrasse primeiro era deles, pô. Isso, muito pouco. Jazeera e... Só se eles ficaram com medo de, tipo, ir pro Drake e tomar o Baron. Só que, mano... Os caras tão escalando e eles já tem dois dragões de fogo. Depois essa MR vai fazer falta, vai fazer diferença, mano. Ah, mas já começou a entrar a void staff ali do... Ah, mas eu acho que não é, tipo... É muito fácil, né? Tipo, tu builda um item de MR e tu tá defendendo de todos os danos do jogo. É que entre COMP, FUAP e COMP, FUAD, eu acho que FUAD é bem pior. Nossa senhora, COMP TP... Mas todo mundo vai flanco e ninguém joga na frente, né? Toma. Ô, acertou o ult. Caralho, o Rune. Tão as feras? Tomei cá. Mano, quem pegou esse 7x na INTZ? Eu não, mas eu queria. Tem alguém no chat aí que pegou o 7x na INTZ? Eu não. Eu, fala eu. Eu, 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 eu. Você pegou não? Teve gente pegando 10x, 11x, que isso, pô. Eu não vi esse aí, não. Eu vi o 7. Tá 2x70 agora. De nada, guys. De nada. Tu zicou, hein, mano? Pior que tu zicou. Tu falou assim, eu não vejo a FURIA perdendo essa fight. Aí a FURIA literalmente não fightou. Caralho, mas a entrada foi boa do Longe Fero. Não perdeu isso aí. Mas não perdeu. Faz sentido? Mas perdeu essa? Zicão. A true é que não tem zica, guys. Micão trouxe uma análise precisa, certeira, que era impossível a FURIA perder. Só que eles jogaram completamente mal. Tomaram o flunk. E foram punidos, né? Não é que, mano... Não gosto disso aí que o Ninja Canalha fez. Ele tá indo pra GA, mano. Eu queria logo o X-Drinker. É só cronômetro, não tinha... Ah, mas um cronômetro pra próxima fight, acho que é mais importante que o X-Drinker. Eu acho que é só o cronômetro pra fight da alma e ele já vai fazer o X-Drinker já. Ah, então gode. Eu só não gostaria que ele fosse pra BT, tá ligado? Não, ele vai pra Hex, pelo amor de Deus. Vai? Tem que ir. Acho que vai, acho que vai. Tem que ir. Tomara. Mano, tipo, a única situação é... É que se ele voltar à base com 900 de Golgi e vai ter a fight, ele é obrigado a comprar o Lifesteal, tá ligado? Oh, eu gosto muito dessa adaguinha pra Kai'Sa Solo, mano. Pra ela upar o Wii. Mas ela já tem o Static, né? Mas já upou há muito tempo, não? Acho que... Acho que não. Ah, não, não, não. Acho que não. Sem bota, não. Sem bota, não, guys. É verdade. Ela upou quando ela fecha a Guinça. É, e ela não faz a bota, tá ligado? Ah, é só com Guinço, né? Ah, é só com Guinço. Caramba. Caramba, mas dois itens de Attack Speed não dá o bagulho lá? Não. Não, falta uma adaga, realmente. Falta uma adaga, falta uma adaga. Caralho. É, os dois itens de Attack Speed e uma adaga. E depende do level também, tá ligado? Nesse level aí, ele deve estar perto de upar, sem precisar da adaga já, eu imagino. Olha o Aiu, ele tá de Blue Buff com a Leandre, viu? Vamos ver agora o potencial dessa Kai'Sa aí. É impossível a Fúria perder, velho. Mano, é só pilar, velho. Só não toma engage. Só não toma engage. Só não toma engage. Eu acho que essa fight é impossível, mano. Nossa, ó, os Ezekas. Ó, essa Leandre tá dando dó legal, viu? O que que tu tá fazendo aí, meu filho? Só não toma engage. Só não toma engage. GG, hein, mano? Pô, acabou, não? Acabou, acabou. Olha o Aiu, o Daivou. Se tem flash, não tem como fightar, mano. A Fúria vai me tirar grana hoje e ontem. Me tirou, né? Amo de fuego. Ontem perdendo e hoje ganhando. Canárias. Amo de fuego, ó. Aí, tá vendo como não existe zika? Micon cravou, guys. Aí, ó. Travou. Cravado. Não existe. Nossa, agora pouco da cabeça, hein, mano? De void, alma de fogo. Eu devia ter confiado nos meus instintos, velho. Só tô pensando isso agora. Ia tá rico, mano. É, só que esse aí é o maior mal, né? Das apostas. É o profeta do acontecido, tá ligado? É, faz de crer, faz de crer. Você pensa depois. Caramba. Devia ter confiado. Caramba, devia ter botado mais dinheiro. Mas depois que acontece, você se sente mais confortável. Se eu tivesse entrada, não tinha que ter sentido, né? Nossa, TP, 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 TP. Morreu, Zezekas. Caralho. E vai arrastando. E vai cutucando. Nossa, você gastou cronômetro, mano. Tá morto já, fia. Ele não consegue dar um auto-ataque, mano. Vocês viram isso? Não consegue dar um hit, velho. E ele tem Mercury. Aiu? Aiu? Nossa, essa Leandre é muito ruim, mano. Então, Ezinha, era sobre isso mesmo que eu ia comentar. O Ezra acabou de falar agora que a Leandre é ruim. Tweet do Biel do bem, tá? Aiu, o primeiro jogador do competitivo que eu vejo que está buildando a build óptima pra Kaiça. Leandre e Luden acabam sendo melhores que Ginzo na maioria das vezes. Esse prospecto do Aiu é bem legal de ver, principalmente vendo que ele sempre está buscando as melhores builds também. Cara, mas é porque isso daí é... A gente já falou disso, do Biel, mano. É que ele abre uma custom e ele fica lá testando o dano, tá ligado? No boneco de posto, pô. Eu acho que é um pouco diferente, tá ligado? Ele não falou também entre Ludens e Máscara qual é a melhor, né? Você falou... Olha o dano do Aiu aí. Qualquer um dos dois que ele tivesse feito, ele estaria feliz. É não, mas a Kaiça P, independente do item que ela fizer, ela vai dar muito dano, tá ligado? Ele poderia ter posto o Rabadon ali. Porque o poke dela é muito bullshit, velho. Quando ela é certa, é a cada 3 sec do dano, ou 2. Até menos que o CDR, assim, com o Luda, esse bagulho é menos, pô. É uns 3, 4, uns 3, 4. Acho que 3 tem uma média boa. Eu particularmente gosto muito mais dela AP do que ela com Guinsoo, né? Ela foi a Pzona, mas eu preferiria muito. É que depende, se for uma fight front e front, mano, acho que com Guinsoo é muito bom, porque ela dá muito DPS, tá ligado? True. Sim, sim. A Guinsoo, ela faz tudo, né, mano? É tipo isso, velho. Ela, com Ludens ou Máscara, fica mais dependente do Pox. 3 é uma média boa. 3 é uma média boa. Nossa, acabou. Acabou o jogo, guys. Acabou, acabou, acabou. EG, EG. Mas tá muito esquisito isso. Não tem como ganhar fight, não. Não tem como ganhar fight, pô. É, não dá, não dá. Muito range, mano. Nossa, quase que o canalha morre na alma de fogo, no bafinho, velho. No... Bixi. Pô, a FURIA tá viva, hein, guys? Tá bem viva. A FURIA tá viva, hein. Essa vitória aqui foi importante, hein, mano? Foi. Foi. Pra caralho. Pra caralho. Porque eles estão disputando diretamente com a Cade. E a gente viu lá no cronograma que vai ter FURIA e Cade e que essa partida vai decidir quem vai pro... Agora, a FURIA vem sendo a INTZ aqui, a Cade é obrigada a vencer no dia de hoje também contra a Los Grandes. Mas a Los Grandes também tem que ganhar, né? Pra disputar essa vaga, tá ligado? Ah, mas a Los é mais difícil. A gente viu o cenário deles, é o mais improvável. É. É o mais improvável pelos adversários que eles pegam. É. Isso é true, man. É, guys. FURIA que eles tá viva, rapaziada. O pior é que eles mandaram bem coletivamente, né? Tipo, não teve alguém que foi god do god do god, mas o coletivo deles tava bonitinho. O que você achou, Mikão? Adultos foram pro Barron, não paitaram a alma, gênios. Joga safe, bom demais. Mas teve algum craque? Joga safe, bom demais. É difícil, hein, mano? É difícil, velho. Acho que o Ayu, pô, ele ficou com mais gold, não, no jogo? Ou foi o Tuts? Ah, eu gostei do jogo do Zay, mano, de Hakan, não? Achei que ele jogou bem, velho. Foi muito completinho todo mundo, não? É. É difícil dizer, porque o coletivo deles foi bom, tá ligado? Eu acho que dá pra qualquer um aqui tá super mech. Ayu pela build de Leandre. Crack. Dá pra todo mundo, dá pra todo mundo. Antes do crack aí, tem como a gente ver o dano da partida? O Ayu deu bastante dano? Deu. Com essa build? Bastante? Olha lá o dano da partida. 35k, eu acho. 35? 35? Se pá que deu. Cara, esse número tá alto. Foi bastante, mano. Dá muita caixa, com alma de fogo, machuca muito, né, mano? Se a NTC tivesse continuado com aquele early game que eles estavam tendo, encaixando os engages certos, a Fury não teria conseguido voltar no jogo, até porque todo mundo faria M.A.R., e eles conseguiriam vencer. Só que como isso não aconteceu, porque a gente viu aquela execução horrível de teamfight, que o Nosferos ele consegue flechar e errar ult no cara estanado, e daí ele sai vivo e limpa todo mundo na luta, acabou dando ruim. É, essa fight aí foi o Esculacho, mano. Foi. Foi o que decidiu o jogo ali. É, que foi o battle, né? E é tudo que aconteceu, o que quer. Juntar e bater a torre. E o Bagri, mano? Nosferos mesmo? Todo mundo ali botando Nosferos. Essa N aí foi feia, né, mano? Dá pra você ter um 95 aqui. Nossa senhora. Detalhe, eu acho que ele já pegou N outras vezes no CBLOL, e nenhum, a performance dele de N foi bacana. Deixa eu buscar aqui. Busca. Não, e outra coisa, a gente só tá vendo N perder, viu? Sim. Cara, eu não sei porquê, na verdade, mas... Tá todo mundo ainda dando prioridade para N, como se N fosse um personagem pica, mas ela foi nefada. Ela não tá dando dano, Minerva.